O Salmo 136, olha como inicia esse Salmo 136, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, digam comigo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É muito legal esse Salmo, porque ele começa dizendo o seguinte, você precisa dar graças ao Senhor. E logo de cara aponta que Ele é cheio de misericórdia. Vamos em frente. Versículo 2, rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Ele fala Deus dos deuses, como nós sabemos, as outras nações fora de Israel, elas escolheram outros deuses, que davam nome, segundo as suas crenças. Não entro no mérito aqui, se você começa a estudar, estudar, vai ver que por detrás daqueles deuses tinham demônios. Verdadeiro, muitos demônios. Mas é logo de cara o salmista, ele diz assim, deixa muito claro que Ele é um Deus único. Está acima de qualquer um que queira se chamar Deus. É interessante como no versículo primeiro, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Misericórdia dura para sempre. Versículo 2, rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois 3, rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há uma repetição sobre a misericórdia. Misericórdia é o ato de se compadecer das misérias alheias. Nós, por causa do pecado, pecado na natureza humana, entende? Fomos dominados como humanidade por uma coisa chamada egoísmo, orgulho. O homem acha que pode ser independente de Deus. E está provado que não. Está provado que não. E quando nós recebemos esta ou aquela bênção, Aquele favor, Seja na família, seja no emprego, seja no trabalho, Seja na questão de talentos, Então devemos nos lembrar que isso tudo é a misericórdia de Deus. Uma das passagens mais belas da Bíblia é quando o cego, famoso, o cego de Jericó, Ouve um barulho, ele era cego, não via, Pergunta de que se trata e informaram que era Jesus o Nazareno que estava passando. E como foi a oração do cego, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque fica muito claro que nós, como somos pecadores, Como nos afastamos de Deus, então não merecemos nada da parte de Deus. Nós não merecemos o perdão, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos nada, absolutamente nada. Não merecemos a proteção de Deus, não merecemos o pão, não merecemos nada. Mas Deus, na sua misericórdia, ele volta o seu rosto para nós. Verecemos o inferno, mas ele nos dá o céu. Verecemos o castigo, mas ele nos dá o perdão. Nós somos um povo que temos um relacionamento com esse Deus, E tudo é por causa da sua misericórdia. Se você... Se você vai, se você sai e entra, foi a misericórdia de Deus. Se você fez uma viagem e voltou, é a misericórdia de Deus. Se você é provado, porque ele quer te ensinar, nos aperfeiçoar, eu quero que o seu nome seja glorificado. Tudo é a misericórdia de Deus. Quando a pessoa medita nisso com profundidade, ela se torna sempre uma pessoa humilde. Deus pode colocar um caminhão de bênçãos. Você pode se tornar um Abraão. Você pode se tornar um Daniel, exaltado da Babilônia. Seja o que for, mas o seu coração, sua alma, será sempre uma alma humilde. E um profundo desejo de reconhecer a Deus e as pessoas. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Se não alterou ainda a sua vida, então que altere hoje, nesse primeiro dia. Olhe para quem está ao outro lado e diga, meu amado, tudo o que somos, tudo o que fazemos, é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia do Senhor. Tem misericórdia de mim. Qualquer que seja a pessoa, ela precisa aprender a reconhecer a misericórdia de Deus. Estamos terminando o ano. Estamos terminando o ano. Se a gente não aprender a reconhecer que cada dia é um desafio a existir, cada mês é um desafio prosseguir, e cada ano é um desafio termos concluído mais um ano. Isso é a graça de Deus. Tem pessoas que dariam tudo para ter mais uma oportunidade. Mas acabou. Seja ele pequeno ou grande, acabou. Mas você ainda está aqui. Diga a quem está ao outro lado, você ainda está aqui. E você só chegou ao mês de dezembro por causa da graça de Deus. Você só chegou por causa da misericórdia de Deus. Versículo 4 diz assim. Quem está lendo comigo? Ao único que opera grandes maravilhas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele opera grandes maravilhas. Tanto no campo natural, quanto no campo sobrenatural. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você vê o seguinte, todos vocês aí, alunos ou professores ou autodidatas, vocês sabem que há uma oposição contra Deus tão forte quando as pessoas querem dar crédito a uma tal de teoria da evolução. Os homens têm razão e Deus está errado. E é interessante que esse livro, como livro de Deus, ele não hesita. Sempre se exalta, sempre se exalta Deus como criador e a criação como manifestação da glória de Deus. Quando você olha o mar, quando você olha as espécies, os peixes, quando a gente olha o céu, as estrelas e tudo mais. Amém? Então não se dá tanto glórias a Deus. Mas na Bíblia Sagrada nós vemos os profetas, o salmista, como se exalta o nosso Deus. E isso é tão forte, que quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, entre outras passagens, mas quando os crentes foram orar, os apóstolos foram orar, porque estavam sendo perseguidos, eles começam a oração, dizendo o quê? ser soberano, criador dos céus, da terra e do mar. Porque o que se quer dizer com tudo isso, é que um Deus que faz tudo isso, não tem dificuldade para fazer mais nada. Quando isso entra no nosso coração, a gente louva. Louva. Os cristãos genuínos, eles têm motivo para louvar de sobra. para render graças o tempo todo. Então eu olho o sol, olho o dia, e sei que esse é mais um dia que o Senhor fez, sigo o salmista dizendo, regozijemos-nos nele. Tem gente que não vê nem o dia, porque já amanhece azedo, reclamando, sentindo falta de alguma coisa. Não se levanta para dar glória a Deus. A melhor maneira de começar o dia, reconhecendo o Senhor, reconhecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo e começando a dar graças, porque mais um dia, mais uma oportunidade. Quantos já tiveram o último dia nesta terra? quantos? Mas você, recebeu o primeiro de dezembro, veio a casa do Senhor, e está se preparando agora, para estar aqui no dia 31, para receber 2020. Sabe o que é que é isso? Receber 2020. 2020. Está chegando 2020. Com mais oportunidade, com uma página em branco, que você vai poder escrever. se não andava bem com Deus, decida ir de bem com Deus agora. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminários, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir ao dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem à noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, nós estamos sendo conduzidos. Eu vou repetir, nós estamos sendo conduzidos. E nós vamos chegar Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos Amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazan, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós, em nosso abatimento, porque a sua misericórdia... E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura... Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou aconselhar os irmãos assim, vocês mesmos, peguem a Bíblia, tentem ler a Bíblia, entende? Porque não é normal só reclamar. Não é normal só lamentar. O normal é que você aprende a reconhecer. A primeira grande bênção na nossa vida é Deus provendo a nossa salvação. O Salmo 103 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Uma das tragédias da história de Israel e que nos ensina hoje, e não é diferente hoje, é o maldito esquecimento. As pessoas esquecerem de onde vieram, como Deus, como o Senhor as transformou. Então, isso era uma queixa de Deus. Fala-se, isso era uma queixa de Deus. Se você prestar atenção na Bíblia, Deus tinha realmente várias reprimendas em relação ao povo. judeu, ao povo de Israel. E nós não somos diferentes. O apóstolo São Paulo disse que as coisas foram estritas para o nosso aviso. Então, como se esquece? Como se esquece? Quer dizer, na hora de um aperto, clama. teve a resposta, não liga mais. Não menciona mais. Amém, amém? Eu queria que os irmãos entendessem que nós estamos tratando com coisa séria, com Deus sério, e que Deus tem na sua memória atitudes boas ou atitudes ruins. Amém? a gente precisa levar... Quer dizer, eu, pessoalmente, lido com Deus nessa perspectiva. Agradecer, 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 e agradecer, e reconhecer. Amém? Tem que enfiar a mão no bolso para ajudar alguém. Ajuda. Lembra, desde que aquela pessoa esteja dentro de critérios. qual é o critério? Não é enganador, não é dissimulador, é um trabalhador, tem história, não é? É isso que a Bíblia ensina.